Pô, mano, isso aqui é um bagulho triste, mas eu até imagino, não queria tocar no assunto, tá ligado? Mas, tipo, a última vez que tu veio, tu tava falando da Mina lá, pá, não tem nada a ver com ela, né, mano? Tipo, o que aconteceu? Não, deu certo, deu certo, deu certo com o outro. Rapaziada, pra quem tá se perguntando por que o estúdio tá assim, mano, é porque eu vendi minha cadeira gamer e a gente tá tendo que improvisar aqui. Mas o que a gente vai fazer hoje, mano? Eu tô querendo um beat aqui porque no vídeo passado a gente tava fazendo a primeira versão, a primeira parte da música do Zibo. Que não deu muito certo, a gente trocou de beat, então a gente vai começar a fazer um beat aqui porque o primeiro beat não era meu. E o segundo a gente decidiu do nada fazer uma transição e... Meu pau na sua mão. O que que deu? Tá bagulho no meu olho aqui. Quer que ela só apareça? Caralho, eu quero, mano. Ixi, ixi. E agora a gente tá fazendo o beatzinho, enfim. Eu tô aqui nessa situação. Vamos fazer lá o beatzinho, né? Rapaziada, eu vou baixar aquela guia que a gente fez agora e vou tentar juntar com essa transição aqui pra nós ver se... Você vai combinar o beatzinho, né? Ó, pra quem não tá ligado, acho que não é, não mostrou no último vídeo. É essa a primeira parte da música. Vai começar a outra faixa, tá ligado? Mas óbvio que é só uma guia ainda, tipo, a gente vai, talvez, regravar, colocar mais coisas. Talvez não, a gente vai fazer isso, né? Uhum. A gente não... Eu não volto pra casa com o bagulho e o pai, irmão. Acho que tem que colocar, tipo, um rap, para, para... É, isso, vai ter, vai ter. É porque não sei, porque não renderizou assim, era pra ter. Acho que foi o meu. Eu vou ter que fazer de novo, não vou conseguir ficar escutando sem... Do nada. Esqueça tudo, meu padrinho. Eu vou ter que fazer de novo, não vou conseguir ficar escutando. E todas as outras letras que você tem vai combinar com esse beat, né? O que eu falo? Não adianta, não, cheio de papo. Cuso, quando eu me vejo, é sempre se rompar. Cuso, quando eu me vejo, é sempre se rompar. Cuso, quando eu me vejo, é sempre se rompar. Cuso, quando eu me vejo, é sempre se romp. Rapaziada, eu tô fazendo o beat todo Enquanto o cara não tá fazendo nada Brincando, vagabundo Eu tô fazendo todo o beat, mano, usando o Anoshot, tá ligado? Que, tipo, eu tô fazendo o beat inteiro e não tá usando, tipo, nem 200 MB de RAM do meu PC É, pra provar que você não precisa ter a biblioteca cheia de plugin cabuloso, pesado pra caralho, tá ligado? Que você pode fazer com qualquer coisa, mano É só você querer Pô, vai deixar uma lá em casa, né? Sim, eu vou deixar na sua casa, na verdade Deixando aqui na minha casa aqui Eu vou levar pra minha casa lá, tá ligado? Só pra fuder mais dela Vou deixar lá na caixinha e vou deixar lá Não, vou deixar na parede Ela tem o cu Tá ligado? Filho Não, dá pra colocar Dá, dá, dá Dá pra colocar conclusão Dá pra colocar isso aqui, mano Eu não sei se tu Não sei, eu tenho, tipo, minhas pilhas, tá ligado? Que é, tipo, um... Perguntar o que é a vida, tá ligado? No YouTube, tá ligado? Sim Daí teve uma vez que eu pesquisei o que é o amor E eu assisti a... E você colocar essa parte do vídeo Aqui, ó, conclusão Conclusão O amor verdadeiro É o amor de se doar E não o amor de receber Tá ligado? Tipo, bem... Caralho, achei muito foda isso, mano Tu diz? Uhum, dá pra colocar assim Fácil, fala sério, mano Fala sério mesmo, mano Dá pra colocar um sintetizador Conclusão O amor verdadeiro Que ele recebe Aí 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 faz um las Eu vou colocar um sintetizador aqui, mano Peraí Fica Você quer se aparecer? Eu não paro Por que cê promete o olho no olho? Por que cê promete o olho no olho? Por que cê promete? Por que cê promete? Por que cê promete? Por que cê promete? Olhando no olho nega sem mais o mesmo comigo Eu mesmo continuo pensando em seu posição toda sem ter se envolvido Ainda assim lembrei E os risos lembraram que não partiam Como é que eu vou estar com você com todo momento? Chamando-lhe a minha e ela cola na cama do pai Não entendo nada, já fica sem roupa Olha meus dentes na segunda Fica descendo na boca Ela bandida sabe que não ligou muito pra esse bando de louca Ainda assim bebê feio quanto é doce Eu não estou escondendo mais a outra Ela não tem 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 Ainda deu nem 2 minutos de música Elas curtinhas mesmo Sabe como vai ser o nome dessa? Curta! O nome das mina não, tá ligado? Vai ser Maria Ah, velho Capaz não Sofrência de bandido vai sofrer Sofrência de bandido É, só sofrer de bandido Só bandido sofrer Ah, agora eu vou dar uma escutada geral Tipo pra ver se a ideia está interessante Não, 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 só tô aqui tipo Opa, só pra aparecer ele aqui, você não aparece, tá ligado, é que eu quero me aparecer, tá ligado, eu quero me aparecer. Você me vença e sente, não para. Lask, Lask Tomada. É isso, meu partrinho. É o Eric, ele mesmo, Demore produzindo. É, é, porque cê promete olhando no olho, nega, cê mandando e cê mexa comigo. Mesmo assim, continue indo pensando, cê ventando ao tempo, cê tem me envolvido. Ainda assim, melhoria dos momentos, eu saio embora, devendo de cor atleta. Ainda eu lembro que vocês vão em todos os momentos, chamando de amigos. Ai, bora gravar então? Bora. Gravar, hein? Bota a bica. Mocê, não, garganta seca, tá ligado? Rapaziada, tamo gravando aqui, ó. Não adianta não achar de papis, cada vez cê sinta e não para. É ele mesmo, Eric produzindo essa correla, não demora. É porque você procura, porque cê promete olhando no olho, nega, cê manda, cê mexa comigo. Cê mexa comigo, cê mexa comigo. Se eu não estivesse envolvido, ainda assim eu me lembro. Vou ser pelada comigo e sem roupa, é a menina veneno. Eu te levo no shopping pra comprar uma boa. Cola na cama, loupa. Cê fica pelada, beijando meu. Beijo, beijada, palma, hein?